Essa quarentena foi um test-drive de provação, não foi? Muita gente, muitos cristãos, até esfriaram nessa quarentena. A igreja, eu acredito que a igreja que no começo dessa quarentena foi encontrada imatura, está agora amadurecendo. Por isso, Jesus está amadurecendo essa igreja através da adversidade, através da provação, para que essa igreja seja encontrada madura numa provação maior. Mas a verdade é que muitas pessoas se afastaram, muitas pessoas desviaram, muitas pessoas esmureceram, mas também muitas pessoas se converteram, muitas pessoas voltaram para o caminho do Senhor. E a adversidade, a prova, ela mostra onde estão as nossas raízes. A provação mostra para nós onde está a nossa fé. A provação mostra para nós a nossa maturidade. Então, nós precisamos, como cristãos, amadurecer na nossa caminhada cristã para responder de uma forma melhor diante das provações, porque o fato é que nós vamos ter provações. Porque imagina se um neném nasce e ele permanece neném para sempre. Isso é uma anomalia, certo? Ninguém quer nascer e ficar neném para sempre. E, quando a gente cresce, é natural que a gente cresça e que a gente vá adquirindo responsabilidades. Que a gente vá tendo desafios que vêm com o crescimento. Problemas, desafios, boletos. Então, a provação, a adversidade é uma coisa natural, que faz parte da maturidade. Só que nós, enquanto cristãos, muitas vezes achamos que, porque nós somos filhos de Deus, a gente tem que ter uma vida Nutella e a gente não pode passar por nada. E a gente merece, o quê? Ficar deitado peladinho numa nuvem, tocando harpa. E... Só. Se alguma coisa de ruim acontece comigo, é culpa de alguém e não minha. Sabe? E alguma coisa está errada e... E não. Às vezes está, mas nem sempre. E mesmo que você esteja todo certo, você vai passar por provação. Nós temos como modelo a vida de Cristo. É verdade. Cristo foi tentado em todas as coisas. Cristo foi provado. Se Ele é o nosso modelo e o nosso exemplo, por que nós seremos poupados? É verdade. Então, nós, ao contrário do que nós, muitas vezes, queremos, que é fugir da provação, a gente precisa se preparar para a provação. Sim. E a gente só passa pela provação, a gente só é aprovado na provação quando nós estamos maduros. Você larga a sua criança de um ano para atravessar a rua sozinha? Não. Porque você sabe que ela não é madura para isso. Mas, muitas vezes, a gente quer que Deus confie coisas nas nossas mãos, como se nós fôssemos maduros. Mas, quando é a respeito, quando é a respeito de nós passarmos por provações, aí a gente quer sair correndo. Então, nós precisamos ser coerentes. Amém? Então, a prova, ela te aprova ou ela te reprova. Tiago, ele está escrevendo ali para as doze tribos que estavam no exterior. Ele está escrevendo para um povo que estava doente, que estava passando por aflições. Ele está escrevendo para um povo que a aprovação que eles estavam tendo não era uma aprovação de tentação de pecado, mas uma aprovação de passar pelo fogo refinador. Uma aprovação de ter o seu caráter cristão provado. Então, a gente não está falando aqui sobre você ter uma vida inconstante e ser provado em tentação de pecado. Entende? Mas sobre provação e adversidade de cristão maduro. Sabe? Onde você está passando pela adversidade porque o seu caráter pode ser aprovado. E não porque você é um imaturo e você cavou um problema, sabe? E você está ali se expondo ao pecado, ao risco. Faz toda a diferença. Porque tem gente que brinca com fogo, não é? Vamos aí, Gui. Vamos aí, Gui. Quem brinca com fogo se queima, hein? É. Então, a forma como a gente responde a uma aprovação vai dizer muito sobre a nossa maturidade. Meu Deus, é verdade. Só falta o pompom, Gui, né? Se ninguém está, ele está. A forma como a gente responde as provas diz muito sobre a nossa maturidade. Porque, diante de uma enfermidade, diante de um problema conjugal, diante de todos os problemas que a gente pode pensar, de repente, a falta do dinheiro, enfim, a gente pode questionar a bondade de Deus, a gente pode querer abandonar a fé, ou a gente pode... não, eu sei que isso é só uma fase, eu sei que a gente vai passar por isso, Deus continua sendo bom, sabe? Você continua com as suas raízes em Deus, sabe? De um lugar imutável. As adversidades e as provações, elas acontecem. E a gente precisa ter, por motivo de alegria, as provações. A gente precisa entender que elas fazem parte. E a forma como a gente vai responder diante dessas provações é que dizem o quanto a gente está no Senhor, é que dizem o quanto a gente é maduro ou não. Então, vocês estão me entendendo? Sim. Então, eu fico preocupada porque, muitas vezes, dentro da igreja, a gente vê que coisas pequenas fazem as pessoas quererem desistir. Sim. Sim. É verdade. E, às vezes, nem são coisas pequenas. Às vezes, são coisas até plausíveis. Mas a questão é que nada pode você fazer desistir do Senhor, entende? Não importa se o seu líder cair, não importa se você perder todas as coisas, não importa se você perder a sua família, perder os seus bens. A gente sempre quer, sei lá, a gente sempre quer, vamos supor, sei lá, a prosperidade de Salomão. Mas a gente nunca quer a vida de Jó, né? Então, a gente precisa entender que faz parte da vida a diversidade, a aprovação. Que, para a gente ser aprovado, a gente precisa passar pela prova. Então, 1 Coríntios 13, 11, diz assim, Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos como apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, as nossas atitudes, elas devem amadurecer, sabe? E a dificuldade, ela mostra isso. A aprovação mostra isso. A aprovação coloca as nossas atitudes, as nossas respostas à prova. Então, é muito fácil a gente ser uma pessoa do bem quando tudo vai bem. Mas a gente conhece as pessoas de verdade na aprovação. A gente sabe se um casal se ama de verdade quando é, na dificuldade. Porque é quando a maioria larga.